Olá rapaziada beleza mano quem tá falando com vocês é o Raul iniciando aquele vídeo pra vocês certo mano de início de vídeo rapaziada já vai deixando aquele likezão eita tá fortalecendo nós aí certo rapaziada e hoje mano tamo aqui pra mais um vídeozão certo e rapaziada mano hoje tamo aqui com estilo de vídeo diferente certo como vocês podem estar vendo vamos tá gravando em terceira pessoa certo daquela chaveada pra vocês e hoje mano tamo aqui com essa vez troll rapaziada tá porra hein dá um corte aqui mano meu Deus do céu caralho e hoje estamos aqui com essa vez tão rapaziada ela é meu cilindrados rapaziada bagulho tá como só o cano mano bagulho tá fazendo barulho pra caralho rapaziada hoje vamos tá indo ali rapaziada buscar duas bebês certo rapaziada tá levando na garupa da motão mano então já se inscreve no canal certo deixa aquele likezão e marcha aqui embaixo meus parceiros subindo modinho da partida o barulho que ela tá fazendo rapaziada ave maria hein vou tá ficando mais em silêncio rapaziada no vídeo certo pra tá mostrando mais o barulho da moto ao cartão então rapaziada sério que não vai chavear tudão certo não tá indo de marcha rapaziada buscar o bebê já tô atrasado já família vamos achar vendo tudo não rapaziada a ver essa moto vive demais rapaziada vamos vamos de ladão de ladão é no domingão rapaziada vamos tá dando aquela chaveada certo vamos tá dando aquela chaveada aí certo rapaziada vocês vai ver mano nossa bagulho vai ficar chave rapaziada eu quero ver como vai ficar mano toma ai chave ano pleno domingão nem queria rapaziada falta que as bebê mano elas moram longe pra caralho mano toma pega rapaziada olha o brasil ixi rapaziada logo a polícia já em pega nada rapaziada esses coxa não vem na moto não cê é louco é pai o toque filhotão rapaziada toma ai chave já vai vir atrás já já tá assim você é louco rapaziada o monte já tá vivendo toma a ver brigada de pelotão rapaziada já que o da alpinestars no risco no pote tá ligado mesmo não uma arma largona já daquele jeito que vocês gostam mano toma toma rapaziada olha só esperar né já deu um salve nelas aqui pelo bilhete mas só esperar elas descer rapaziada quando ela descer aí eu volto pra vocês aí rapidão ai calica acompanha como que não está rapaziada toma nos bebê na garuba filhote haha esqueça ixi o policial já tomou logo a bicuda já fica esperto ó rapaziada chave ano tudão ó toma ó o cortão rapaziada o cancunai não pega nada não rapaziada toma grausão ó toma grausão toma rapaziada chave ano tudão filhote esqueça ó de embreagem rapaziada toma 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 não achar viadinha nesse bairro aqui rapaziada que esse bairro é chave nossa rapaziada eu vejo esse tron grita demais mano toma toma segura rapaziada eles estão gritando na nossa mão tá encostando ali na favela rapaziada ai rapaziada tamo aqui tamo ativando aqui né meus bichos tá ligado tamo cortão dei um cortezinho no vídeo rapaziada rapidão que aconteceu um imprevistinho aqui vai tá suave já toma tá emicando lá pra favelinha agora rapaziada toma ai naquele modelo rapaziada olha o brasil vixi rapaziada vixi rapaziada morreu mano nossa rapaziada logo a viatura nossa já troca nossa rapaziada agora fodeu vixi nem vou estar chegando pra favela rapaziada morreu morreu rapaziada morreu fugona com as duas minas na garupa cara esquece nossa rapaziada fugona toma nossa já deu perdido já rapaziada nossa viatura ali tapou rapaziada agora vou ter que esticar hein segura ai gato sai louco logo duas minas rapaziada bagulho como tá pesadinho mas aqui aguenta fi aqui é mortal vamos brincar com o rokan um pouco rapaziada procedimento é isso aqui hein rapaziada nem pode ser parada não vamos brincar vamos brincar com o rokan rapaziada se liga brincando com o rokan rapaziada nossa nossa o cara tá dando tiro rapaziada vai 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 vestrom agora não vai ter que ser o toque hein rapaziada nossa morreu muito morreu morrendo rapaziada vai fi segura ai fi ah pô fugou com duas minas rapaziada procedimento duas minas gêmea ainda fiote nossa rapaziada eu tô de viatura sério louco ah pô vou tá touchando pro lugar mais suave rapaziada de viatura nossa logo disfarçado ali pode pá tá touchando pro lugar mais suave de viatura rapaziada você é louco viatura pra caralho aqui pelo centro mano já vai deixando aquele likezão aí rapaziada tá fortalecido nossa rouca rapaziada carai muito mano tá fortalecendo nós aí certo vai ficar por aqui já ó eita porra eu estou não sobe escada fi quero ver não sei escada igual nós né eu estou assombrando rapaziada duas minas na garupa rapaziada já vou tá touchando pra favela ali mano foda que tem um salve né rapaziada aí é foda tu chegar pra favela ó rapaziada nossa rouca foda esse rapaziada da nada nossa mano policial ali rapaziada eu vou tá como imbicando na cantinho né nossa viatura rapaziada logo os prf mano os coxa vai fiota grita deixa viatura rapaziada nossa senhora já vai fi já vai já a gente toca quero ver subir escada agora vai cadê steve cadê steve sobe escada steve ai caralho toma rapaziada olha os steve lá embaixo perdidão fi cadê que sobe sobe nada rapaziada agora a cota não perdidinho né rapaziada tamo como em fuga vamos ver se tronco como canhão também não deixa a desejar nada rapaziada canhãozão rapaziada das boas isso aqui hein isso aí é louco rapaziada vou tá deixando as minas ali em cima mano vou tá entocando essa aqui mano de novo ver se o zocan já saiu dali mano que eu deixo as minas ali na escada e meio tu marcha é a cota rapaziada você é louco toma ixi rapaziada não dá não dá não não vai dar não nossa fui tumultuar pra aqui mano zocan já tinha saído da bota já rapaziada tem escadinha aqui não tem mano leve mais ali pra frente eu acho que se pare tem uma escadinha aqui rapaziada não tem mano não vai dar não rapaziada eu vou cantar na bota mano os cara tá logo gravando os cara tá dando tiro rapaziada vai da frente vai da frente tiazinha vai também em fuga aqui filho toma vai vai ver esse tron ó cortão rapaziada em fuga fiote aviatura pega nada fi pega nada seus cuxa eu vou tocar pra favelinha ali rapaziada que que é assim mano os cara não entra os cara não entra na favelinha ali vou tocar pra lá mesmo rapaziada é a cota sai luca ficar dando sopa aqui nada com essas duas mina ainda na garupa tá porra vocês tem logo par as mina tem logo parante lá perto rapaziada aí fica mais suave tá ligado quero ver pegar nós e ver esse tron e aí rapaziada aqui não sobe mais não tá suave já já tá fácil por só os rocambole que sobe aqui né viatura não sobe mais não rapaziada viatura aqui não sobe mais não pode ter certeza opa só raspando ali hein a porra rapaziada é muito ganho essa moto tô acostumado não sai luca toma não é que barulho é favela rapaziada esqueça toma ó parar aqui na quad parar aqui na quadrinha rapaziada esse aí foi o videozão mano espero que vocês tenham gostado aí só um passatempo mesmo certo conteúdozinho diferente pra vocês e é isso minha rapaziada é inscreve no canal deixa o likezão aí certo e se quiser mais vídeo nesse estilo aí comenta aí pra eu tá sabendo mano certo e é isso meus lindos forte abraço ainda da minha parte valeu falou fui é isso meu é isso meu eu estou olhando